Fábio Viena estudou a fundo a mitologia do caos de Maltner e a traduziu para a linguagem teatral. Não saia daí, a gente volta já já. Fábio Viena dirige e escreve para o teatro. Seus espetáculos recriam e homenageiam ícones de nossa história. Agora está em cartaz com Filhos do Caos, uma compilação da obra de Jorge Maltner. Está em cartaz no Ikema e que com certeza vai ter uma bela carreira de sucesso em outros palcos. Fábio tem uma história de fazer homenagens. O Jorge Maltner está nesse momento em Salvador, recebendo homenagens de tanta gente da Câmara, recebendo o título de cidadão solteropolitano e a medalha Tomé de Souza. Aí você vem e faz essa peça. Como é que foi? Esse resgate já devia estar vindo. Para você fazer uma compilação de tantas coisas, porque me parece que são pedaços de várias obras. Na verdade, esse contato com Jorge Maltner já vem desde um projeto que eu idealizei e dirigi e coordenei chamado Anjos do Arenoso, com jovens da periferia da comunidade do Arenoso. Então, imagina, numa periferia com uma moçada, afrodescendentes, jovens, começamos a trabalhar o universo de Maltner, as músicas, as composições. Mas eu ia levando trechos da obra dele, da mitologia do caos, que engloba o Deus da Chuva e da Morte, caos, Narcisa em Tarde de Cinza e por aí vai. E sensibilizando os jovens, os meninos, com esses textos, inclusive estimulando a leitura, a leitura, a obra do Maltner, de outros escritores também e a sua musicalidade. Então, começamos com o espetáculo Tribos Urbanas, o primeiro espetáculo da trilogia nossa, a trilogia do caos, onde já experimentávamos trechos da obra do Maltner, diálogos, pontuando e fazendo interligações com a vida desses meninos da periferia, associando, fazendo analogias com o cotidiano desses jovens. A questão da violência, a sexualidade que o Maltner aborda de uma forma muito pura e sem o sentimento de culpa que muitas vezes vem dentro de nós, da nossa formação judaico-tristana. Então, o Maltner abole isso na sua literatura. E eu percebi isso muito no comportamento desses jovens na periferia da cidade. Eles têm uma disponibilidade, uma disposição física, vocal, uma presença tão interessante para a arte, no caso nosso, da criação artística, que me impressionou. E eu identifiquei na obra do Maltner uma ligação com esses meninos. Então, viemos com Tribos Urbanas, Pivete Rei, a gente já vem amadurecendo a experiência com a palavra do Maltner, com a essência da sua filosofia e a força da sua obra, e agora coroando com Filhos do Caos, o último espetáculo que fez. Música 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 Você já teve nove? Foram nove peças? Doze espetáculos. Doze espetáculos? É. Uma dúzia. Menino, você já fez mais três? Música Então, assim, minha experiência vem desde 1991 no teatro, né? Então, comecei com uma assistência de direção de alguns diretores aqui na Bahia, e aí tive experiências em São Paulo com o Zé Celso Martínez Corrêa, com o Zé, uma grande referência no meu trabalho, né? Diretor do Teatro Oficina, grande amigo do Maltner, essa geração de tropicalistas, tão importante para todos nós, eu acho, para a nossa cultura brasileira e para nós, né? Que vemos depois. E a partir daí eu fui descobrindo e pesquisando uma linguagem cênica, buscando a valorização das nossas raízes, assim, mas sem essa coisa do culto ao folclore e pelo folclore, nada disso. Raízes, quando eu falo no sentido filosófico, profundo, essencial, de humano, né? Antropológico, é muito visceral, de ir lá e buscar o que é que é esse ser brasileiro. E aí que eu me identifico muito com o pensamento do Maltner, né? E todo o meu trabalho enquanto diretor, criador, eu falo enquanto experimentador, talvez, é essa pesquisa constante de estar aberto a descobrir autores e pensadores e artistas como Glauber Rocha, Gregório de Matos, o Ali Salomão, Jorge Maltner e outros e outros, e até o meu próprio pensamento, né? Aquilo que a gente possa comunicar ao Brasil de hoje. O que é que é esse Brasil? Eu lembro que uma vez perguntaram a Caetano Veloso, né? Ah, você é como modernista? Não. Modernista era o Zaldiandrade, isso contemporâneo. Eu achei isso maravilhoso, né? Muito bom. Nós somos contemporâneos, então como é que a gente pode dialogar com os modernistas, com o Zaldiandrade, mas estando presente? O teatro é isso, esse momento de apresentação, né? Você está no presente hoje, ao vivo, como é que você dialoga com o Shakespeare, com o Arthur na França, com os índios, com os africanos que vieram da África e hoje o Candomblé na Bahia? Então eu acho que o teatro... Porque é isso que existe agora, é uma evolução de tudo isso. Com certeza. É a evolução de tudo que formou o pensamento. Claro. E eu penso nesse trabalho, o teatro que eu acredito, que eu penso e experimento, é uma fusão entre o canto, a música, a dança, né? E que constitui todo esse ritual. Então, na verdade, é uma fusão de todas as artes. Aí entre as artes visuais, a literatura, que eu sou apaixonado pelas letras, pela poesia, o cinema, a música, o canto, tudo faz parte, tudo pode se integrar. Eu não acredito nesse teatro apenas... Que trabalha apenas, visa apenas uma dicção, expressar texto, texto, teatro recitativo, né? É o decorativo. Eu não acredito nesse teatro. Eu acho que o teatro é inteiro, é corpo e voz. Não pode dissociar o corpo da voz. O ator, ele é uma unidade, ele forma uma unidade, né? Ele é um corpo humano vivo. Então esse corpo tem que ser expresso, né? Em total integridade. Do dedo dos pés ao último fio do cabelo. E o ator deve estar inteiro em cena. E eu queria fazer esse comentário, que eu percebo no teatro baiano. O Zé César, uma vez, comentou numa entrevista que nós temos uma cultura tão poderosa de rua. A gente tem Carlinhos Brau, a gente tem o Terreiro do Gantuar, a gente tem Jorge Amado, a gente tem João de Maltes. A gente tem tanta gente boa, né? Tanta coisa maravilhosa. E é um teatro ainda muito preso a muitas coisas. Parece que a gente faz um teatro com espírito colonizado, né? Eu sinto isso. Tem muita gente boa, mas tem pessoas que ainda ficam muito presas ainda. Parece que assim, muito doutrinadas em alguma coisa. Não conseguiram entender ainda a dimensão do Brasil. Essa coisa nova que o Maltes fala, né? Essa coisa, esse caos com cá. E essa nova dimensão que a arte pode proporcionar e deve, estimulando as pessoas à reflexão, ao entretenimento também, né? Mas trazendo algum dado novo. O que é que nós podemos trazer de contribuição para um novo mundo, para um milênio, para a humanidade? Eu acho que a coisa nova está no Brasil. E a Bahia, Salvador, é um celeiro disso, né? Então, eu acho que o teatro tem que avançar nesse debate. A gente tem uma cultura poderosíssima, tem um povo extraordinário, com problemas enormes em ser natural, né? Problemas sociais gravíssimos. Mas eu acho que a arte é um canal de expressão também para trazer soluções para isso. Trazer debates, né? Trazer possibilidades. Trazer um pouco mais de alegria. A vida está tão difícil, né? Então, vamos trazer coisas para as pessoas. Reflexões que estimulem ações. E o teatro é isso. Ação, reação. Temos que ser protagonistas da nossa história. O teatro é isso. Tem uma certa interatividade. Porque o público está ali, né? Porque na televisão você tem aquela coisa, né? A TV lá e o... Exato. Esse distanciamento, né? E o distanciamento. No cinema também, de uma certa forma. Na música até. Mas eu digo assim, aquela coisa feita no palco. Quando tudo isso é feito no palco. E o teatro, ele engloba com muitas expressões. Com certeza. Muitas. E se interessa por teatro, sim. É uma maneira de você educar o seu filho, sua filha, as pessoas que estão precisando. Se existe uma maneira de evitar o crime, a violência, é a arte. Com certeza. Eu acho que a grande arma para o combate à violência, essas desigualdades sociais, é a arte. Porque a arte sensibiliza, né? Toca nas pessoas e transforma. E quando você vê a arte, você tem vontade de fazer arte. É verdade. Também que na Bahia, que todo mundo estreia, né? É verdade. Ajude a arte, porque com certeza nós vamos ter um lugar muito mais aprazível. Ah, sem dúvida. Uma Bahia muito mais feliz ainda. A Bahia se transformará numa grande árvore, né? Parabéns. Afribeiro Baiano, obrigado, muito obrigado. Mãe natureza, tu és mais forte que tudo e a técnica não pode te dominar. É a deusa, sempre jovem e velha, no eterno mistério das coisas do universo. Mãe natureza, tu és mais forte que tudo e a técnica não pode te dominar. Mãe natureza, tu és mais forte que tudo e a técnica não pode te dominar. Mãe natureza, tu és mais forte que tudo e a técnica não pode te dominar. Mãe natureza, tu és mais forte que tudo e a técnica não pode te dominar. Mãe natureza, tu és mais forte que tudo e a técnica não pode te dominar. Obrigado.